O farol da nossa vida Sem esse farol Você nunca vai conseguir Passar pela escuridão Das noites tristes deste mundo Por isso que esse farol brilha constantemente Mas isso você, Jean, Gisele e todos vocês Precisam de que ele venha Que farol é meu Cristo Foi ele quem livrou O meu barco dos rochedos E a salvo me guiou Se não fosse a luz brilhando Para que eu pudesse ver Onde estaria Agora Este pobre ser O meu barco dos rochedos E a salvo me guiou Se não fosse a luz brilhando Para que eu pudesse ver Onde estaria Agora Este pobre ser Este farol É meu Cristo Foi ele quem livrou O meu barco dos rochedos E a salvo me guiou E a salvo me guiou Onde estaria Onde estaria Segurança Segurança Ânimo Felicidade Ao nosso coração Não há outro caminho Não há outro caminho Para que o ser humano Encontre paz A não ser entregar a vida A Cristo Se nós vivermos Se nós vivermos aí No mundo Viveremos sem esperança Viveremos sem sentido Sem destino Mas se entregarmos o coração A Cristo Nós teremos paz Ânimo Segurança Contra-nos que certa vez Uma moça Ela tomou a decisão De sair da casa Dos seus pais Morava numa cidade No interior Queria ir para a capital Para ganhar dinheiro Para fazer a vida E ela abandonou A casa dos seus pais Simples Ali no interior Eu não conto nem Como ela havia saído O amor dos seus pais Não haviam se modificado Eles abraçaram a filha Perdoaram a filha E ajudaram a filha A se levantar de novo Colocar a Cristo em primeiro lugar Mas você deve colocar a Cristo Em primeiro lugar Todos os dias Da sua vida E aquela moça Se esqueceu De colocar a Cristo Em primeiro lugar Ela abandonou O estudo da vida E ela começou A se envolver Com algumas pessoas E algumas companhias As casas Não é assim Por que ele está dizendo isso? Para jogar por terra A lei de Deus Para jogar por terra A guarda do sábado Porque o sábado Foi criado Na criação Sinceros virão Mas acontecerá Uma segunda coisa Aqueles que Aceitarem a verdade Serão Perseguidos Perseguidos pelo mal Né? Que aqueles que não fizeram A vontade do mal Eles irão ser Perseguidos E mortos Mas também Nós encontramos O Espírito nos ensina Uma força Que vem dos céus E aqueles que estiverem Ao lado de Deus Serão protegidos Por ele Muitos que esperão Estarão Na beira da sombra Da morte No vale da sombra Da morte No momento crucial Os anjos de Deus Aparecerão E afugitarão Todos Os homens mal De perto Eles estarão Ao lado dos fiéis Pois nós não precisamos Temer Irmãos Estar ao lado Da verdade Nós precisamos Viver a palavra De Deus Nós não podemos Nos desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Mas assim Vivemos Como diz A palavra de Deus Assim diz O Senhor Assim diz o Senhor Precisamos Andar de acordo Com a sua E é A opção Ele quer Ter um mundo Mais lindo Mais lindo E só com um governo Que controle A situação Do mundo Um só governo Ele poderá Resolver As coisas Do mundo E ele diz Estamos transformados A vida Nos todos Todos os dias Nos consagrarmos Diante de Deus Dedicarmos A nossa vida Ao serviço De Deus Porque quando ele voltar Irmãos Não nesta terra Mas quando ele voltar Da sua segunda vida E nos levar Para o céu Ao encontro Com ele Nos ares Nós seremos Transformados E viveremos Para sempre Com Deus Receberemos Em suas mãos A recompensa E a coroa Da vitória Que dia maravilhoso Será este Irmãos Que dia glorioso Será este Que nós estaremos Com o nosso Deus E viveremos Para sempre Sem o pecado E sem as consequências Do pecado Que Deus nos ajude Que Deus nos abençoe Que Deus ilumine A vida de cada um de nós Que possamos estar Sempre ao lado Do nosso Deus Apesar da perseguição Apesar dos problemas Apesar dos espinhos Apesar da dor E do sofrimento Que pode acontecer Na vida de todo cristão Como aconteceu Também no passado Um dia nós Encontraremos a vitória E seremos Vitoriosos Em nome de Jesus E daremos glória Ao nome de Deus Por tudo aquilo Que Ele tem feito E fará Por nós Deus nos abençoe Que nos ilumine Para sempre aceitarmos Os convites de Deus O convite Para sermos Perdoados e justificados O convite Para vivermos Uma vida de santificação E o convite Para sermos glorificados Transformados Quando Ele voltar A esta terra Este é o meu desejo E a violação A todos os vossos Amém 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 Que Deus em Cristo Perdoou Os seus pecados E neste momento Está dando Um novo coração E vocês neste momento Renunciam Os seus pecaminosos Caminhos E também A este mundo Aceita Pela justiça De Cristo O seu intercessor No santuário celestial Aceita Sua promessa De graça Transformadora E poder Para levar Uma vida Amorável E centralizada Em Cristo No lar E perante Este mundo Como exemplo Crê Que a Bíblia É inspirada A palavra De Deus É a única Regra de fé E prática Para o cristão Promete Dedicar tempo Regularmente A oração E ao estudo Da Bíblia Aceita Os dez mandamentos Como uma transcrição Do caráter De Deus E uma revelação A sua vontade E esse é o propósito Pelo poder Da presença De Cristo Em seu coração Guardar esta lei Inclusive O quarto mandamento Que requer Observância Do sétimo dia Da semana Como sábado Do Senhor É o memorial Da criação Aguarda A breve volta De Jesus Cristo A bendita esperança Enquanto este corpo Mortal Se revestirá De imortalidade Enquanto se prepara Para este dia Este encontro Promete Testemunhar Da sua Amorável Salvação Usando Os seus talentos Esforços Pessoais Para conquistar Almas Afim de ajudar Outros A estarem Preparados Para o seu Glorioso O aparecimento Aceita O ensino Bíblico Dos dons Espirituais E crê Nos dons De profecia Que é um dos sinais Identificadores Da igreja Remanescentes Crê Na organização Da igreja E este é o propósito Para adorar a Deus Sustentar a igreja De Deus Com seus Dízimos E ofertas E também Esforço Pessoal E influência Que Deus Neste momento Te consegue Crê Que o seu Corpo É o templo Do Espírito Santo E honrará Deus Cuidando Do seu Corpo Evitando O uso Daquilo Que é Prejudicial Abstendo-se De todos Alimentos Imundos Do uso E fabricação E venda De bebidas Alcoólicas Do uso E fabricação De venda De fuma Ou qualquer Forma De consumo Humano De do abuso E o tráfico De narcóticos E outras drogas Conhece E compreende Os princípios Bíblicos E fundamentais Conforme Inspirado Pela graça De Deus E pela igreja Adventista Do sétimo dia E este é o propósito Mais uma vez Pela graça De Deus Cumprir a sua vontade Ordenando Sua vida De acordo Com os princípios Que vocês Estudaram Quando fizeram Seus cursos Bíblicos Aceita O ensino Do novo testamento Do tocante Ao batismo Por inversão E deseja Ser batizado Desta maneira Como manifestação Pública Da sua fé Da sua fé Em Jesus Cristo E em seu perdão Pelos seus pecados Aceita e crê Que a igreja Adventista Do sétimo dia É a igreja Remanescente Das profecias Das profecias bíblicas Que pessoas De todas as nações Raças Línguas São convidados Para fazer parte Da sua comunhão E ser lenas Aceita Deseja ser também Ser membro Desta congregação Local E mundial Eu creio que Todos nós Que estamos aqui Nesta tarde Estamos felizes De podermos Receber Estes membros A Bíblia diz Que a festa No céu Quando o pecador Se arrepende Irmãos Eu vou ser sincero Esta semana Foi uma semana Difícil para mim Talvez você Estique pensando O que é Essas pessoas Tem que ver comigo Tem muito a ver Irmãos E talvez De uma forma Que o amor de Cristo Me salvou Me arriscou Ele também Nos usa Para nós amarmos Aos outros Que está em nossa volta Para pregar O Evangelho Para resgatar Aqui Para os braços De Cristo Neste momento Queria que vocês Todos Ficassem Atitude de reverência Enquanto nós Aqui na frente Dobraremos Nosso joelho Diante de Deus Querido Deus E amado Pai que estás nos céus Mais uma vez Estamos felizes Oh Pai Em poder encontrar Na tua casa Onde filhos amados Vieram buscar Refúgio Vieram buscar Vida Vieram buscar Esperança Também Para suas vidas Senhor Deus Obrigado O teu poder Embora o mundo Para mantê-los Venham 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 a permanecer Até o fim Na vida De cada um De seus filhos Pai querido Tenho certeza Também Que Satanás Tentará Desanimar Desta jornada Pai Mais uma vez Oh Pai Que a tua mão Poderosa Abrir E conserva Sobre suas asas Querido Deus Neste momento Aqui a igreja Está alegre Em receber Estes membros Estamos mais uma vez Oh Pai Entregando Estes filhos Que assumiram Um compromisso Diante Desse modo Te amar A ti Em toda Circunstância Querido Deus Pai querido Neste momento Nós nos entregamos Em tuas mãos Que estes pecados Desses nossos queridos Como de todo O nosso Aqui na igreja Neste momento Venha a ser Lavado Como sangue Precioso De Cristo Jesus Que aqui Nessas águas Onde eles passarão Neste momento Querido Deus Toda a sua vida De pecado Todo o seu Eu Todo o passado Senhor Deus Venha estar Sepultado Nessas águas Daqui a pouco Eles levantarão Senhor também Segundo a tua palavra Para uma ressurreição De uma nova vida Oh Pai Tenho certeza também Que aqui ao lado Desse tanque Batismal Aqui está O tabelão Do céu Que registrará No livro da vida A vida De cada um Dos seus filhos O nome de cada um Se encontrará No livro da vida Nos colocamos Querido Deus Em tuas mãos E pedimos A tua bênção Para este momento Em nome de Jesus Amém Eis aí Igreja Seus irmãos Todos estão dispostos Para ajudar Estes novos conversos No caminho Para o reino de Deus Para o reino de Deus Olha lá Olha lá Medra Que tens a vencer A cada um Bom Vamos lá Que tens a vencer E para o reino de Deus E se sentem Que tens a vencer E se sentem Que tens a vencer para a sua vinda até esta terra tomou a decisão de ser batizado por isso como passou ordenado da igreja de Bintia para a remissão dos seus pecados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Glória e Glória de Deus neste momento Estimada Juvenil Eve você estudou a Palavra de Deus seguiu os conselhos das Sagradas Escrituras tomou a decisão de amar a Jesus para que Ele seja o seu melhor amigo por isso como pastor da igreja de Bintia para a remissão dos seus pecados eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Talvez você também tomou a decisão de seguir a Cristo e de amá-lo e se preparar para a sua vida até esta terra por isso como pastor da igreja de Bintia para a remissão dos seus pecados eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Música apoiado pelos seus pais e parentes por isso como pastor da igreja de Bintia para a remissão dos seus pecados eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Pai do Ivan O Pai do Ivan O Seu Pai e a Sua Mãe também estão apoiando Você estudou a Palavra de Deus, o Irmão Raimundo Aqui estão os seus parentes, tios, tias Por isso como pastor da igreja, através da sua decisão Para a remissão dos seus pecados Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A Mãe Gisela será batizada também E parece que ele está voltando para a igreja Está voltando para a igreja e faz parte ali também do nosso uso Parque industrial, amado parque industrial Amém Irmã Gisela Deus não a abandonou Continuou falando ao seu coração Clamando para que a senhora voltasse E a senhora ouviu a voz de Deus e a voz do Espírito Santo E aqui está a senhora do tanque participado Para recomeçar uma nova vida com Cristo Amém Por isso como pastor ordenado da igreja de bendição e batismo Para a remissão dos seus pecados E para uma nova vida com Cristo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Aqui as ruas vão deixar De vida, jovem, do tereiro E a senhora Eles também transformaram o nosso corpo Amém Eu até estranhei o Anderson hoje em dia Mudou, né, irmão? E foi feito hoje o serviço, né? É Eu vi lá na igreja que tinha um cabelo mais longo, né? E agora está com o cabelo Parecido do pastor Carlos Ladeira Sem a barba Né? Ficou simpático O Anderson e a Vanessa Que Deus abençoe vocês Que vocês sejam iluminados por Deus E caminhem ao lado de Cristo até a sua mão O que é um hino especial que será cantado nesse momento Por ele, pra eles E depois, então, realizando a gente Oi Como acabamos de ouvir esse hino Jesus transformou e transforma o seu ser a cada dia Amém A sua semelhança Você tomou a decisão de ser batizado E viver uma nova vida com Jesus Por isso, como pastor ordenado da igreja de dentista de batismo Para a remissão dos seus pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A Jesus Querido Deus Estamos felizes Estamos felizes porque também o Anderson Como sacerdote no ar Como líder espiritual desta família Tomou a decisão de ser batizado E na sua fisionomia Nós já sentimos a sua transformação Amém Obrigado Senhor por isso Porque o Senhor tem transformado vidas Amém Pessoas Que se tornam Verdadeiros exemplos e mensageiros de Deus aqui na Terra Amém Por isso Para a remissão dos seus pecados E para uma nova vida com Cristo Eu lhe batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Se o caminho for disposto Ele não quer excluirão Com vontade de puxar-me a parte E me compras pela mão Pois Jesus, em Cristo inteiro, no momento em si foi Estimado irmão Firmino, o Espírito Santo em Jesus bateu na porta do seu coração por 16 anos A sua família falando de Cristo, os irmãos da igreja Até que um dia o Senhor abriu a porta do seu coração e permitiu que Jesus entrasse E o Senhor está agora no tanque batisbal para entregar completamente a sua vida a Cristo E viver uma nova vida, uma vida de paz e amor com a presença de Deus, dirigindo os seus passos Por isso, como pastor ordenado da igreja divindista, para a remissão dos seus pecados E para uma nova vida com Cristo me batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Jesus, que me tiveram, tu morreste e foi por mim, mesmo que eu te leve em todos, eu te escribo até o fim. Muito obrigado, prazer, parabéns, meu professor, parabéns. Olha quantas pessoas, não vamos deixar essas pessoas, parabéns, parabéns, não vamos deixar essas pessoas saírem de igreja sem pegar o nome delas, o interesse, para irmos à casa delas fazer uma oração e oferecer o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, a mais alto que eu gostaria de vir à frente, para que eu fosse coração, para que Deus unha o seu caminho, a sua vida, para vocês usarem a palavra, parabéns, meu irmão. Vamos então para o Paratonte e vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, por essa cerimônia. Obrigado por essas pessoas que ainda não foram batizadas, mas que estão abrindo o coração para Cristo nessa tarde de sábado. Que o Senhor trabalhe no coração de cada uma delas. E que nós, como irmãos da igreja, já batizados, possamos influenciá-las para tomar a decisão o mais cedo possível, antes que seja tarde demais, para serem também batizadas e caminharem com Cristo com muita alegria para o encontro com Jesus quando Ele vier em glória para o Senhor. Senhor, perdoe as nossas faltas e despeça-nos com a paz e a presença do Espírito Santo. Abençoe a toda a Tua igreja, a todos os Teus filhos, que nós possamos renovar o nosso pacto contigo de sermos fiéis até o fim, até a volta de Cristo. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abençoe a Mãe da Eve, né? Amém. O Bení para o Michel também, que está nos lembrando aí. O próximo é que eles nos aumentam. E o terceiro é aqui, né? A Bíblia diz, querido Senhor Jesus Cristo, será salvo por Tua casa. Aqui é um exemplo, irmãos. Quando os pais buscam a Deus, os filhos continuam. Amém. A Bíblia diz, querido Senhor Jesus Cristo, será salvo por Tua casa. A Bíblia diz, querido Senhor Jesus Cristo, será salvo por Tua casa. O que é que é? Obrigado. 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 Felizes são os pais que levam os filhos até os pés do Senhor. Eu tenho certeza que daqui pra frente que esse alerta vai ser mais abençoado e protegido. Bota o alívio. Vai do céu, bota o alívio. Paraqueles e o alívio. Paraqueles. 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 Rodrigo, chamamos de Zé aqui na frente, uma pessoa que a gente tem orado muito, uma pessoa guerreira, irmãos, eu vou comentar uma coisa para vocês, não vai contar para ninguém, é segredo nosso, né? Quantos anos a Gisele, ela para a camota e vem em casa e fala, irmão, eu vim trazer o disco na igreja, há tempos atrás, irmãos, ela chegou, me derrubou o disco, um ano e pouco atrás, ela falou, irmão, meu filho está desempregado, eu gostaria que você orasse por ele, esse dinheiro aqui ajudaria muito ele, mas é de Deus, a gente vê, irmãos, como o coração se exerce, e essa noite você começou a dormir, estava a expectativa, você disse que ia dar resposta hoje, né? E eu orei muito para você, falei, Deus, me dá de presente que a Gisele entregue a vida, e Deus fez, e outros conversando com a Gisele, ela falou, irmão, eu tenho algumas coisas para resolver, eu falei para ela, irmão, quanto tempo você está lutando para resolver essa coisa? Vai tempo? Ela falou, foi muito tempo, eu falei, agora é o momento de entregar para Jesus, que ele vai te ajudar, né? Tem alguém especial para você que entra no sério? Pode ser? Deus abençoe a Gisele, continue sempre firme, e aí a medalha também é de ouro, né? Medalha é de vida, é de bronze, é de ouro, né? Espero um pouquinho, Luciano, aqui de porta, a medalha é de ouro, de bronze ou de cobre, mas no final a medalha vai ser de ouro, de coroa também, né? E da ouro, Luciano, Irivan, Irivan, Kit, Futura Senhora da Igreja, Luciano, podem ir aqui Anderson e Vanessa eu gostaria de pedir por uma pessoa especial a Fátima alguém do José Almeida conhece a Fátima? alguém conhece a Fátima? ninguém conhece? Anderson e Vanessa e quem é? vocês não estão entendendo nada, né? um dia ligaram pra mim lá na minha casa e falaram irmão, tem um casal lá no Narciso Gomes que quer receber a visita estudo bíblico, não foi isso? eu fui que nem doido lá tem que ter o interesse irmãos, se você tiver algum parente conhecido, parque industrial ali Narciso Gomes fila do Narcosa faça esse presente e manda pra lá tá bom? ela mesma Andres, tem alguém especial que você quer me entregar? você? você? Deus abençoe e essa jornada já vai ter que acabar né? Deus abençoe muito e a medalha também agora é só a medalha o dia vai ser curva, tá bom? obrigado 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 o seu kit pode ser mais esperado o seu momento é possível Deus possa te abençoar Juliette, acho que vai ser você mesmo mesmo com a sandália quebrada a Giane, a Giane está aí? irmão, sou o Fermino mais ou menos aqui, sendo atrás né Raimundo? fizemos trabalho, aí a esposa depois de quanto tempo? a palavra de Deus não volta vazia né? faz amor, Giane como é que você está aí no ano? certificado, matrimônio, matrimônio e matrimônio amém 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 E nós estamos respondendo a este amor Obrigado por essas pessoas que foram batizadas Que serão os novos membros em nossa igreja Que sejam bem-vindos e vivam felizes ao lado de Cristo Abençoe a nós outros também Despeça-nos com a boa paz, acompanhe os teus anjos Dê-nos uma boa semana, em nome de Jesus Amém